Tropa do DS e Carreta Turo Surta, volume 2 Tropa do DS Desse a nova Turo Surta, a melhor, com 12 alto-falantes Mas esse é de teoria, caralho, só lançar pra... Isso é pique, Cuiabá, é pra estourar Aê, bebê, acabei de chegar, tô vindo do fundo Eu tô vindo de longe, aqui é fantasma, diretamente do além Só pra nóis fazer neném Essa é a tropa dos mais bravos, comedor de perereca O mais temido na pista e querido na favela Com vários cordão de ouro, trajado e cheirosão Tenha ligado o malote na tcheca, é só porradão Essa é a tropa de Cuiabá, então vem pra capital Minha Glock, push Pilata, e pras novinha é pau Essa é a tropa de Cuiabá, então vem pra capital Minha Glock, push Pilata, volume 2 Minha Glock, push Pilata, e pras novinha é pau Minha Glock, push Pilata, e pras novinha é pau Essa é a tropa de Cuiabá, essa é a tropa de Cuiabá, então vem pra capital Minha Glock, push Pilata, e pras novinha é pau Tô, 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 tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu Esse é o Piqui Cuiabá, que lançou essa pra tu Vai, sarra na impure de ouro, que o DK vem pra tu Safadinha quer fuder, quer fuder com os envolvidos Ela não quer morador, ela quer correr perigo Vai, sarra no dovinha, tá mais sentado no fio Vai, sarra no dovinha, tá mais sentado no fio Vai, sarra no dovinha, tá mais sentado no fio Ela falou, tô louca, tô pronto Os proprietários de Anderson e Jaderson Foi piroca lá dentro, foi piroca lá dentro Ela sentou e rebolou na pica de um ex-detento Foi piroca lá dentro, foi piroca lá dentro Ela sentou e rebolou na pica de um ex-detento Senta com o talento, senta com o talento Vai descendo e rebolando na pica de um ex-detento Senta com o talento, vai descendo e rebolando na pica de um ex-detento Senta com o talento, senta com o talento Vai descer e rebolando na pica de ué Ela quer se envolver com os criminoso Com os cara que tá na moda De pistola e de radinho Tudo que essas mina gostam E aê bandida, quer se envolver com a tropa? E aê bandida, quer se envolver com a tropa? Vai fuder fumando um dentro do Corolla 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 E aê bandida, quer se envolver com a tropa? E aê bandida, quer se envolver com a tropa? Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla Tropa do DS e Carreta Turum Surta, volume 2 Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai set, vai seta na gloc Ai essa você tá na gosta Essa é nova Atul Surta Tropa do DRC, encarretadura ou surta, volume 2 O quesito some, ela já sabe como é que é né Agora vai começar o que elas gostam, vai começar o que as mulheres gostam A putaria, a putaria, a putaria, a putaria A putaria começou, a cachorrada vai rolar Hoje é dia de bala e sabe como é, dia de caça a mulher Mas e dia de teoria, caralho, só lança a brasa Hoje é dia de bala e sabe como é, dia de caça a mulher Só de copão de bala e lança, traja de ator do piranha É a tropa, é a tropa, é a tropa dos paranungas, hoje eu quero comer puta Hoje eu saio na sexta e só volto na segunda Uva, 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 a pista tá uma uva, uva, uva Gostoso então uma uva Aqueles piques, aqueles corres, aquele jeito, aquelas cena Não é só comer piranha, não vejo nenhum problema Aqueles piques, aqueles corres, aquele jeito, aquelas cena Não é só comer piranha, não vejo nenhum problema Ela manda direto que tá com saudade, chama no zap com cola de choro Fica chorando, fazendo charme, cheia de saudade de seta de novo Tá me ligando, fica perturbando, dia de quinta que é TBT Fica jogando a pepeca pra rolo, tô cheia de fogo, tô pra não comer Tá me ligando, fica perturbando, dia de quinta que é TBT Fica jogando a pepeca pra rolo, tô cheia de fogo, tô pra não comer Hoje em dia tá tudo mudado, tá uma putaria danada na rua Hoje em dia tá tudo mudado, tá uma putaria danada na rua As piranha tão virando santa, as santas tão virando puta As casadas tão tudo solteiras, tão tudo caçando piroca na rua Ela me liga e eu não atendo, quando me ver fica me perturbando Vou te pegar só pra tu parar de ficar me sufocando Já que você tá querendo, eu, eu vou te socar batendo Vou te socar batendo Já que você tá querendo Já que você tá querendo, eu, eu vou te socar batendo Vou te socar batendo Tem três tipos de piranha que gosta de fuder comigo Tem três tipos de piranha que gosta de fuder comigo Uma por causa do amor, outra da pegada, outra do perigo Então sai, então sai, então sai de plata No teu malvado preferido Então joga, pepeca, vem se envolver com o desenvolvido Então sai de plata, no teu malvado preferido Então joga, pepeca, vem se envolver com o desenvolvido Hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky, me tem, me deixar pular Pensa na pisa, que nunca falha Na casa, na carreta, J.J. Pensa na pisa, que nunca falha Pensa na pisa, que nunca falha Puda batendo, batendo, batendo Batendo com a puta, batendo, batendo Tropa do DRC e Garita Duro Surta, volume 2 Vem com a bunda, vem com a bunda, vem, vem Vem com a bunda, vem, vem Vem bunda, não para, vai bunda, não para Vem bunda, não para, vai bunda, não para Pensa na pisa, que nunca falha Vem bunda, não para, vai bunda, não para Vem bunda, não para, vai bunda, não para Mas esse antes de orelha, caralho, só lança as bravas Essa mina, ela tá bom gostosa Os pais, ela não deixa rastro Ela pede que vai pra escola Ei, Ana, é que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Da gás, na carreta, J.J. Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É na tretada do Jedi Que os crianças te pegam a bolada É na tretada do DJ OREIA Que eu fiquei toda excitada Vai DJ OREIA Fode essa safada Vai DJ OREIA Mostra que tu é de raça Fode, 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 fode Fode essa safada Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É na tretada do Jedi Que os crianças te pegam a bolada Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É na tretada do DJ OREIA Que eu fiquei toda excitada Vai DJ OREIA Fode essa safada Vai DJ OREIA Mostra que tu é de raça Fode, 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 fode Fode essa safada Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho É na tretada do Jedi Que os crianças te pegam a bolada Ela vem pra sentar no caralho Tropa do DS E carreta, turu, surta Volume 2 Ele tem orelha de campo verde Tá ligado, é o melhor que tá tendo Tropa do DS E carreta, turu, surta Volume 2 Comenta casa amiga Orelha, maceta forte Comenta casa amiga Orelha, maceta forte Corvinho tatuado Cabino navalhado Pino de um vilinho A cara do empado Não pode ver o DJ Que já quer jogar o rabo Não pode ver o DJ Que já quer jogar o rabo Sabe que é bandido E transar pra caralho 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 É o DJ OREIA brabo Que as novinha tá maluca É o DJ OREIA brabo Que as novinha tá maluca Quando ele pega ela Ela dá surra de bunda Quando ele pega ela Ela dá surra de bunda Vou te dar um papo reto Orelha, vou te dizer As novinhas de Cabo Verde Gosta só de fuder Com novinho tatuado E cabelo navalhado Quando vê o DJ Ela quer jogar o Mas e se a DJ orelha Caralho, só lança Ele tem orelha de Cabo Verde Tá lendo errado É o melhor que tá tendo Desenovador ou surta A melhor com 12 alto-falantes Comenta casa amiga Orelha, maceta forte Comenta casa amiga Orelha, maceta forte Novinho tatuado Cabelo navalhado Pino de virim A cara do ingado Não pode ver o DJ Que já quer jogar o rabo Não pode ver o DJ Que já quer jogar o rabo Sabe que é bandido E transa pra caralho Sabe que é bandido E transa pra caralho Sabe que é bandido E transa pra caralho É o DJ Orelha, brabo Que as novinha tá maluca É o DJ Orelha, brabo Que as novinha tá maluca Quando ele pega ela Ela dá surra de bunda Quando ele pega ela Ela dá surra de bunda Vou te dar o papo reto Orelha, vou te dizer As novinha de Cabo Verde Gosta só de fuder Com o novinho tatuado Ou em cabelo navalhado Quando vê o DJ Ela quer jogar o rabo Um forte abraço para a diretoria Matheus Guimarães Mas e se a DJ orelha Caralho, só lança a brava Tropa do DS E carreta por usulta Volume 2 Um forte abraço Pra diretoria Alana Oliveira Me xingou Me desprezou Falou que eu não sou seu amor Tá jogando com a peça fiada Falando que tudo comigo acabou Então tá bebê Vou embora Nós terminamos por aqui Tô solteiro agora Tô na pista Não quero problema Eu só quero curtir Então tá bebê Vou embora Nós terminamos por aqui Tô solteiro agora Tô na pista Não quero problema Eu só quero curtir Então tá bebê Vou embora Nós terminamos por aqui Tô solteiro agora Tô na pista Não quero problema Eu só quero curtir Então tá bebê Vou embora Nós terminamos por aqui Tô solteiro agora Tô na pista Não quero problema Eu só quero curtir Falou pra todos que eu não presto Que removei do grupo da família Que mina maluca eu confesso Detor não vem voltar atrás Fica sozinha sem um pitbullzão Suas amigas é um morano chique E ainda na cama faz sexo Fica sozinha sem um pitbullzão Suas amigas é um morano chique E ainda na cama faz sexo Tem várias me perguntando, mas fantasma por quê? O motivo desse bug eu explico pra você Mas só que eu sou sincero e nada o preto escome A visão já foi dada, não se ilude com o homem Fantasma é porque te come, depois mete o pé e some Fantasma é porque te come, depois mete o pé e some A visão já foi dada, não se ilude com o homem A visão já foi dada, não se ilude com o homem Fantasma é porque te come, depois mete o pé e some Fantasma é porque te come, depois mete o pé e some Fantasma, bitch, come, depois mete o pé e some Fantasma, bitch, come, depois mete o pé e some Fantasma, bitch, come, depois mete o pé e some Mas esse é DJ, orelha, caralho, só lança é braba Caiu no meu papim, já é herói Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, mas bota bota tu, Junior Bota solta, bota tu, Junior Tropa do DS, e carretatura usuta, volume 2 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 e não bota a bomba Que esse é Bronze, Campo Verde, Mato Grosso Fica de 4, Fica de 4, Fica de 4, Fica de 4, Não bota a boca Fica de 4, Não bota a boca O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidona de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota elas, a tropa sabota elas Arrastrela pro be que mete o piu nas cadelas Arrastrela pro be que mete o piu nas cadelas O DJ sabota elas, a tropa sabota elas Arrasta ela pro beque, mete o piro nas cadelas Arrasta ela pro beque, mete o piro nas cadelas O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa ela doidona de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota elas, a tropa sabota elas Arrasta ela pro beque, mete o piro nas cadelas Arrasta ela pro beque, mete o piro nas cadelas Esse é o DJ orelha, o moleque da maçã da Apple O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa ela doidona de balinha e de maconha Tropa do DS e carreta duro surta Volume 2 Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota elas, a tropa sabota elas O DJ do baile, sabota elas porque elas são piranha Deixa ela doidona de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota elas, a tropa sabota elas A estrela pube que mete o piru nas cadelas A estrela pube que mete o piru nas cadelas Esse é o DJ Orelha, o moleque da maçã da Apple Pode ser TG Martins, é o próprio da putarinha Tropa do DS e Carreta Turo Surta Volume 2 Volta comigo Não, não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que se faz Se parou, vai embora e segue seu caminho Então tá Não, não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que se faz Se parou, vai embora e segue seu caminho Então volta comigo Agora eu tô solteiro Nem aí pra nada Nem aí pra nada Tu comendo as amiga da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro Nem aí pra nada Tu comendo as amiga da minha ex-namorada Volta comigo Não, não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que se faz Se parou, vai embora e segue seu caminho Um salve pros Curva de Rio Já cheio de maldade pra ter tênis me arrastou Venho me excitando, querendo comer minha chota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Esse é o Didi do Baile, famoso machuca a chota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Esse é o Didi do Baile, famoso machuca a chota Esse é o Didi do Baile, famoso machuca a chota Esse é o Didi do baile famoso, machuca a chota Mas esse é o Didi de orelha, caralho, só lança as brata Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra treta, ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer minha chota Aí eu gemi pra ele assim, ó Tropa do DS e Carreta Pura ou Surta Volume 2 Bota, 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 aí, 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 aí Bota, 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 bota Esse é o Didi do baile famoso, machuca a chota Esse é o Didi do baile famoso, machuca a chota Ai, 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 bota, 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 bota Esse é o Didi do baile famoso, machuca a chota Esse é o Didi do baile famoso, machuca a chota Esse é o Didi do baile famoso, machuca a chota Nossos parceiros Lucas Amorim e Giovânio Anderson Eu não sei se a minha mulher é Eu não sei se é minha amante Ela gosta do gordinho Porque o gordinho é traficante Eu não sei se a minha mulher é Eu não sei se é minha amante Ela gosta do gordinho Porque o gordinho é traficante Vou te botar, te botar Mas não vou te dispensar Vou te botar, te botar Mas não vou te dispensar Vou te botar, te botar Mas não vou te dispensar Vou te botar, te botar Mas não vou te dispensar Mas esse aqui de orelha Caralho, só lança as braba Elas tão brigando entre si Pra ver quem fode mais E o culpado disso tudo Você sabe que é o pai Eu vou ter que confessar Não me leve a mal As novinha do Planalto Fode marca do Pedregal As novinha da Lixeira Fode marca do Cabral As novinha lá do Bela Fode marca do Industrial As novinha da Lixeira Fode marca do Pedregal Ela vai no pau Vem no pau Vem no pau Vem no pau Ela vai no pau Vem no pau Dropa do DLS E carreta puro surta Volume 2 Fode marca do Pedregal Ela vem no pau Vai no pau Vem no pau Vai no pau As novinha da Lixeira Fode marca do Industrial Ela vem no pau Vai no pau Vem no pau Vai no pau As novinha lá do Bela Fode marca do Industrial Fode, 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 seu filho da puta Fode, 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 seu filho da puta Mas esse é DJ Orelha, caralho, só lança braba Eu tava curtindo o baile, olha o que aconteceu Vira meia noite e a tropa me comeu Eu sem entender nada Gostei da potarinha Agora foda, eu quero ir pro baile todo dia Dropa do DLS E carreta duro surta Volume 2 Um salve pro Silva da 125 Mas esse é DJ Orelha, caralho, só lança braba Eu tava curtindo o baile, olha o que aconteceu Vira meia noite e a tropa me comeu Eu sem entender nada Gostei da potarinha Agora foda, eu quero ir pro baile todo dia O novo come mete a ca O DJ come mete a ca Esse é a tropa do baile E cantando-lhe de xereca Ah, ah, zé da manga Mas esse é DJ Orelha, caralho, só lança braba DJ Orelha, que coisa gostosa Mas eu tô minha xereca Me deu surra de piroca E o DJ Orelha, vem me macetar E o DJ Orelha, vem me macetar Me maceta, solta firme na boceta sem parar Tropa do Vigarista, vem me dar um vapor Vem me dar um vapor Mas esse é DJ Orelha, acabou de cabeça pra baixo Um salve, Alex, do Gol G6 Esse é o DJ Orelha, o moleque da maçã da Eipo DJ Orelha, que coisa gostosa Mas eu tô minha xereca Me deu surra de piroca DJ Orelha, vem me macetar DJ Orelha, vem me macetar Me maceta, solta firme na boceta sem parar Tropa do Vigarista, vem me dar um vapor Vem me dar um vapor Mas esse é DJ Orelha, vem me macetar Acabou de cabeça pra baixo Esse é DJ Orelha, o moleque da maçã da Eipo Ha, 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 ha Pra tropa do Vigarista, eu vou dar minha xereca Me macetar Mai maceta, pra tropa do Vigarista, eu vou dar minha xereca DJ Orelha, vem me macetar DJ Orelha, vem me macetar Mi maceta, solta firme na boceta sem parar Mi maceta, solta firme na boceta sem parar O meu mano bola, machuca a bucetadela O meu mano J.R. machuca a bucetadela O meu mano Marreta, machuca a bucetadela O meu mano Felipe, machuca a bucetadela O meu mano F.P. machuca a bucetadela O meu mano Mael, machuca a bucetadela O meu mano PT, machuca a bucetadela Mas e se a ti de orelha, caralho, só lançar pra... Tropa do DS, encarretatura ou surta? Pra tropa do Vigarista, eu vou dar minha xereta, minha manceta Me manceta, pra tropa do Vigarista, eu vou dar minha xereta DJ orelha, vem me mancetar DJ orelha, vem me mancetar Me manceta, solta firme na buceta sem parar Me manceta, solta firme na buceta sem parar O meu mano bola, machuca a bucetadela Meu mano juta R, machuca a bucetadela O meu mano marreta, machuca a bucetadela Meu mano Felipe, machuca a bucetadela Meu mano UFP, machuca a bucetadela O meu mano marreta, machuca a bucetadela O meu mano PT, machuca a bucetadela sprr nasce de novo, machuca a bucetadela Índio come cu, índio come chota Índio come cu, índio come chota Índio come cu, índio come chota Índio come cu As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo DJ orelha, DJ orelha Eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha Hoje eu vou dar a bucetada As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo As novinhas safadinhas vão descendo até embaixo Hoje eu tô me pegou muito inspirada Não deu ouvido, não curto fofoca Vou te arrastar lá pra minha base Pra te mostrar como é boa, minha foda Bota, 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 bota Joga leitinho na xota Bota, 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 bota Não pode, joga ele fora Bota, 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 bota Joga leitinho na xota Bota, 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 bota Não pode, joga ele fora Tropa do DS e carretatura ou surta Alô Renan Dias da diretoria do River Plate ALG Querido por elas e o ódio de alemão 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 Cada dia da semana com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes eu vou te chamar de amor Caralho, essa foda, hein Não vou te prometer, amor Esse é o bondido Mas soube tua foda boa Quem mandou se envolver Os menor vida louca O que eu faço falar que não Pra xota falar que sim Então brota na favela Pra fumar, senta um pouquinho Esse é o bondido Os cara só procura traficante Senta Os menor da gangue Senta Os menor da gangue Esse é o bondido É só tapar na xeré Esse é o bondido É só tapar na xeré Esse é o bondido É só tapar na xeré Já passei o pau na xoda Já sarrei na bunda dela Pedi orelha Tropa do DS E garrita turu surta A-a-a-trota E aí E aí E aí E aí E aí Se tá sem medo Então pode brotar Brota novinha No baile da Arábia Na bolinha verde Nós vamos transar Se tá com medo É melhor tu não vir Se tá sem medo Então pode brotar Brota novinha No baile da Arábia Na bolinha verde Nós vamos transar Vou te pegar Te coloca de quatro Na tua buceta Eu vou penetrar Vou te pegar Te coloca de quatro Na tua buceta Eu vou penetrar Vou te botar Te socar Te porrar Vou te botar Te socar Te porrar O DJ cai O moleque Essa gás Vai fazer Essa putinha Gozar Vou te botar Te socar Te porrar Vou te botar Te socar Te porrar O DJ cai O moleque Essa gás Vai fazer Essa putinha Gozar Vou te botar Te socar Te porrar Vou te botar Te socar Te porrar O DJ cai O moleque Essa gás Vai fazer Essa putinha Gozar Vem que vem No match Match Desce e sobe Sobe e desce Pau entrando Pau entrando, pau saindo no pique do reverso Aqui na Arábia Aqui na Arábia Se tá com medo é melhor tu não vir Se tá sem medo então pode brotar Se tá com medo é melhor tu não vir Se tá sem medo então pode brotar Vou te pegar, te coloca de quatro Na tua bucita eu vou penetrar Vou te botar, te socar, te empurrar O DJ caiu, moleque essa gás Vai fazer essa putinha gozar Vão te botar de socar tipo ra Vão te botar de socar tipo ra O DJ cai, o moleque, essa gás Vai fazer essa putinha gozar Vão te botar de socar tipo ra Vão te botar de socar tipo ra O DJ cai, o moleque, essa gás Vai fazer essa putinha gozar O DJ cai, o moleque, essa gás Vai fazer essa putinha gozar Vem que vem no match, match Desce, sobe, sobe, desce Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Vem que vem no match, match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Vem que vem no match, match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Pau entrando, pau saindo No pique do reverso Aqui na Arábia Tropa do DS E carreta tudo sujeita Volume 2 Hoje no QG do LC, que eu vou chorar, minha mãe não vai ver Tô indo na intenção dele, quero dar minha chata e leite pra beber Então vem me maltratar, já faz um tempo que eu quero te dar Juro que eu não vou ficar de charme, vou fazer de tudo pra facilitar Ai caralho, que tanta loucura de James, sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Ai caralho, que tanta loucura de James, sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Ai caralho, que tanta loucura de James, sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Hoje no QG do LC, que eu vou chorar, minha mãe não vai ver Tô indo na intenção dele, quero dar minha chata e leite pra beber Então vem me maltratar, já faz um tempo que eu quero te dar Juro que eu não vou ficar de charme, vou fazer de tudo pra facilitar Ai caralho, que tanta loucura de James, sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Ai caralho, que tanta loucura de James, sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Que te pega, te taca, piroca, com força no cu e na xota e joga tudo Ai caralho, que tanta loucura de James, sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Sabendo que é minha chata, vou se apaixonar nessa pegada bruta Conheci uma caipira, original do Serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouvi sua motão, eu curto os pancato Lhe dei ela pra conhecer e ela gostou de dançar Até pedrava na cama, eu voguei finada Falou que ia me mostrar que não a sua pele não morre Carreta dura ou surta, volume 2 Calopeira, ai 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 Calopeira, não para de cabal, calopeira Calopeira, não para de cabal, calopeira Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Ela ouvi sua motão, eu curto os pancato Lhe dei ela pra conhecer e ela gostou de dançar Até pedrava na cama, eu voguei finada Falou que ia me mostrar que não a sua pele não morre Calopeira, não para de cabal, calopeira 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 Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Minha hoje eu vou dar a buceta Seta, 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 seta Seta, 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 seta O Zafi come me achata Um índio come meu cu O Zafi come me achata Um índio come meu cu Ai, 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 Xereca Vem bateta de abate, brota No palito de jito e seta, batata Ai, 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 Xereca Quer sentar por isso envolvido Brota no palito de jito e quica Pra tropa do índio Brota no palito de jito, aquele pique Brota no palito de jito e quica Pro DJ 2K Ai, 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 Xereca Ai, 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 Xereca Olha lá, olha o canal do R10 e o Pita, mano Só o lançamento Mano Zafi, mano Zafi Eu quero putaria Eu tô sendo 150, vou fuder no 130 Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Mano, a tropa de jito é nóis, hein? Minha hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vamos nessa, né? O Zafi come me achata Um índio come meu cu O Zafi come me achata Um índio come meu cu Ai, 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 Xereca Vem bateta de abate, brota No palito de jito e senta Vem porra O Zafi Ai, 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 Xereca Quer sentar por isso envolvido O Brota no palito de jito e quica Pra tropa do I Olha a tropa do I Olha o palito de jito, aquele pique Olha o bala sete, vinha O Brota no palito de jito e quica Por o DJ 2K Ai, 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 Xereca Ai, 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 Xereca O R10 do Pinta lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar Tua 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 É hoje que você vai se perder É, é, é hoje que você vai se perder Vai se perder, vai se perder Passa o pau, passa o pau, passa o pau na jota dela Dentro da Revoque Prato Tocando esse cobaia, as beats jogando na cara Na mira do flash da fama, nas metemais Se pá nasce, tromba nas velhórias e voar E tu faz stories postando minha blocada E se pá de santa, mas eu sei que cê safado Se eu se pá de santa, merda, já é doido Faça o pau na jota dela 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 Hoje tu vai fuder na avenida B Na avenida B Hoje tu vai fuder na avenida B Na avenida B Hoje tu vai fuder na avenida B Na avenida B Hoje tu vai fuder na avenida B É hoje que você vai se perder É, é, é hoje que você vai se perder Vai se perder, vai se perder Passa o pau, passa o pau na chota dela Dentro da Evoque Prato Tocando esse cobai, a beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós metem mais Se pá nasce, tromba nas melhores e voar E tu faz stories postando minha colocada E se pá de santa, mas eu sei que cê é safado Se eu se pá de santa, merda e a Plata Vem trabalhar, argélia anal-fatão, fatom Vem trabalhar, argélia Tô pronta pro caô, hoje eu quero dar Vou jogar na bucetinha pros pitbull de PA Tô pronta pro caô, hoje eu quero dar Vou jogar na bucetinha pros pitbull de PA Vem, vem mano Nike, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano Bebel, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano LG, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano VT, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano MG, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem JN, me pega com tudo Vem mano frango, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem tropa da argélia, alfa, alfa, tom Vem tropa da argélia, alfa, alfa, tom Tô pronta pro caô, hoje eu quero dar Vou jogando a bucetinha pros pitbull de PA Tô pronta pro caô, hoje eu quero dar Vou jogando a bucetinha pros pitbull de PA Vem, vem mano Nike, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano bebel, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano LC, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano VT, me pega com tudo Mostra que tu é brabo, tu é da tropa do bruxo Vem mano MG, me pega com tudo Mostra que tem brabo, tu é da tropa do bruxo Vem a JN, me pega com tudo Mostra que tem brabo, tu é da tropa do bruxo Vem a Manu Bacana, me pega com tudo Mostra que tem brabo, tu é da tropa do bruxo Vem a Manu Gaguinho, me pega com tudo Mostra que tem brabo, tu é da tropa do bruxo Vem a Taurgia, me pega com tudo Mostra que tem pra buto, é da tropa do bruxo Vem a irmã no frango, me pega com tudo Mostra que tem pra buto, é da tropa do bruxo iPhone 13 Pro Max, Jeep do ano Que é a tropa da Suécia que o menor tá portando Pama Pix cachorra, Pama Pix cachorra Pama Pama Pix cachorra E vem sentando, pô mano paisão, faixa preta do comando Pumando coroa, faixa preta do comando Pumando parazão, faixa preta do comando Pama Pix cachorra, Pama Pix cachorra E vem sentando, pô mano tablet, faixa preta do comando Pumando rudinho, faixa preta do comando Pumando, mostrão, faixa preta do comando Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Isso que me dá tesão Dentro daquela suíte Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Isso que me dá tesão Dentro daquela suíte Iphone 13, Pro Max, Jeep do ano Que é a tropa da Suécia que o menor tá portando Pama Pix, cachorra Pama Pix, cachorra Pama Pix, cachorra E vem sentando Pumando, paizão, faixa preta do comando Pumando, coroa, faixa preta do comando Pumando, parazão Pumando, paizão, faixa preta do comando Puma Pix, cachorra Puma Pix, cachorra Puma Pix, cachorra E vem sentando Pumando, puma no tablet Faixa preta do comando Pumando, rudinho Faixa preta do comando Pumando, mostrão, faixa preta do comando Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Isso que me dá tesão Dentro daquela suíte Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Isso que me dá tesão Dentro daquela suíte Tento e rebolo naquele pique Sento gostoso se fazer pix Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha bloc nova pra debochar Sou jogador, paro, pique debochado Um perfume novo pra exaltar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu nem banco a festa pra tu sentar Meu bigode, balha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de lala Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha bloc nova pra debochar Sou jogador, paro, pique debochado Um perfume novo pra exaltar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, tcheca, esfrega na peça E eu nem banco a festa pra tu sentar Tropa do Soró mandou te convocar Brota aqui no morro do Castelar Chama tua amiga aquela safadinha Mas sem ser novinha que gosta de dar Aqui no morro tu fica à vontade Sei que você gosta de sacanagem Depois do baile fazer sucessagem e tretado O Soró tem até dromação Então tu senta sarra na minha gloca empinando Sua bunda jogando a xereca No domingão ela tem compromisso Brota com a amiga no baile da reta Então tu senta sarra na minha gloca empinando Sua bunda jogando a xereca No domingão ela tem compromisso Brota com a amiga no baile da reta Eu quis o seu-brim, seu segredim Você vem pro T estrela, seu fazenta, seu irmãozinho Eu quis cobrir o teu segredinho Você vem por te estelar, mas senta pro seu irmãozinho Oi não é segredo, oi não é segredo Com a trilha do Soró só tem bandido bom de dedo Oi não é segredo, oi não é segredo Com a trilha do Soró só tem bandido bom de dedo Dropa, dropa do Soró Dropa, dropa do Soró Dropa do Soró, manda eu te convocar Dropa do DS, encarreta tudo, surta Aqui no morro tu fica à vontade Sei que você gosta de sacanagem Depois do baile fazer sucessagem Tretar do Soró tem a tendro maçã Então tu senta sarra na minha gloca empinando Sua bunda jogando a xereca No domingão ela tem compromisso Brota com a amiga no baile da reta No domingão ela tem compromisso Brota com a amiga no baile da reta Eu te sufrir O teu segredinho Você vem o seu estelar Pra sentar com os irmãozinhos Eu te sufrir O teu segredinho Você vem o seu estelar Pra sentar com os irmãozinhos Ruim é segredo Ruim é segredo Quadrilha dos soró Só tem bandido Bom de dedo Ruim é segredo Quadrilha dos soró Só tem bandido Bom de dedo Dropa, dropa do Soró 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 Dropa do Soró